Fala rapaziada, beleza? O vídeo de hoje é bem bacana, é uma dica que vai ajudar bastante gente Muita gente já sabe, mas tem bastante gente que ainda tem dificuldade Que é passar a miçanga, uma miçanga pequena, no olho do anzol E eu vou ensinar uma maneira pra vocês, bem facinho de fazer isso E de uma maneira que ela não sai nem pra trás, ela não volta E nem pra frente aqui no roubadeiro, beleza? Acompanha aí, valeu! Rapaziada, é o seguinte hein Vamos ver se vocês podem notar aqui ó Não passa, o olho do anzol é maior do que o fogo da miçanga E pela frente aqui também não passa, beleza? A dica é bem simples Você vem aqui ó, no fogo do fogão Ou no esquerdo, mas no esquerdo você tem que manter mais tempo Acaba gastando muito gás no esquerdo Vem aqui, deixa só um pouquinho aqui Uns 5, 6 segundinhos Segura o colicatinho A miçanga Foi Beleza galera? Dessa forma, você não compromete a força do anzol Já vi algumas pessoas esquentando a curva dele aqui ó Isso daqui deixa o anzol fraco E dessa forma, a miçanga não sai nem pra trás E nem pra frente Beleza? Esse esquema só serve pra miçanga de plástico Então aquele olho grego não funciona E ele realmente, você tem que fazer um furo maior E passar um anzol Essa é a dica aí Eu sei que bastante gente já sabe Mas espero ter ajudado algumas pessoas Se você já conhecia, deixa nos comentários aí Se você tem alguma outra forma que você passa Deixa aí também pra gente trocar ideia Beleza? Se você gostou do vídeo, deixa um like aí Se puder se inscrever no canal pra poder estar acompanhando os próximos vídeos Eu agradeço bastante Beleza? In the end, it doesn't even matter I had to fall, lose it all In the end, it doesn't even matter E aí E aí Tchau, tchau.